Balanço do canal, do canal do estupro de rio Pra eu me apaixonar pelo teu olhar Faz aquele charminho que eu me derreto todinho E fico daquele jeito, a gente se amando em tudo que tiver direito Meu amor, dá uma piscadinha aí por favor Vem pro pai que eu tô doidinho, faz aquele piscadinho doidinho Vai, que só você que faz Vem pro pai que eu tô doidinho, faz aquele piscadinho doidinho Vai, que só você que faz Composição de meu parceiro, Ailton Brito, o estourado Balanço do canal, de um piscadinho Pra eu me apaixonar pelo seu olhar Faz aquele charminho que eu me derreto todinho E fico daquele jeito, a gente se amando em tudo que tiver direito Meu amor, dá uma piscadinha aí por favor Vem pro pai que eu tô doidinho, faz aquele piscadinho doidinho Vai, que só você que faz Vem pro pai que eu tô doidinho, faz aquele piscadinho doidinho Vai, que só você que faz Alô, dá uma piscadinha aí por favor Mara, dá uma piscadinha aí por favor Olá, dá uma piscadinha aí por favor Vem pro pai que eu tô doidinho Obrigado.